Matei outro, matei outro Tem três aí E o outro lado aqui, mano? Então, tem três aqui, parceiro Então, coloca essa, hein? Boa, 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 boa Fez a boa, fez a boa Boa, GG Um comigo? Nada aqui comigo, nada, nada Matei outro, tem um telebath Tem um telebath em outro, nem mirou GG, vivo Muito comigo, muito Matei outro Matei mais um Matei no Roller, matei no Roller O Manuco, eu jogo muito Eu sou trem-bala, porra Franqueando Matei mais outro, matei mais outro Eu sou trem-bala, caralho Não fode Tem mais aonde? Já foi um Zod, já foi um Zod Tem mais aonde? Tem mais aonde? Tchau, gente Tchau, gente Aonde? Tchau, gente